Deverá aceder ao site www.fc.uel.pt e fazer login. Colocar a sua conta de utilizador, que neste caso é a sua conta de e-mail institucional. Colocar a palavra PASS associada à conta de utilizador. Pressionar no botão que indica entrar com o nome de utilizador. Os detalhes vão surgir divididos em três secções. Detalhes da sua conta, detalhes extra e contactos. Na secção detalhes extra, poderá adicionar ou alterar a sua foto de perfil e o seu currículo. Na secção contactos, poderá editar campos tais como a sua extensão, a sala ou gabinete e o telefone direto. Para alterar a palavra PASS, deverá aceder a Mudar palavra PASS. Nesta secção, indicar a sua palavra PASS atual, seguida da nova palavra PASS e confirmação da mesma. Finalize clicando Gravar alterações. Para encerrar a sessão, clique no último item do menu. PASS. 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 Obrigado.